Com Deus me dito, com Deus me levanto comigo, eu falo comigo, eu canto, eu bato um papo, eu bato um poto, eu tomo um drink, eu fico tonto Com Deus me dito, com Deus me levanto comigo, eu falo comigo, eu canto, eu bato um papo, eu bato um poto, eu tomo um drink, eu fico tonto Com Deus me dito, com Deus me levanto comigo, eu falo comigo, eu canto, eu bato um papo, eu bato um poto, eu bato um papo, eu bato um poto, eu bato um papo, eu bato um poto, eu fico tonto Com Deus me dito, com Deus me levanto comigo, eu falo comigo, eu bato um poto, 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 eu b Com Deus me dito, com Deus me levado, comigo eu falo, comigo eu canto, eu faço um papo, eu faço um bando, eu tomo um brinque, eu fico tonto Com Deus me dito, com Deus me levado, comigo eu falo, comigo eu canto, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu tomo um brinque, eu fico tonto Com Deus me levado, comigo eu falo, 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí